Que bonito! Olha, essa área bacana aqui de Campos. Que avenida linda! Campos dos Goitacazes, dando show, se apresentando para o Brasil. É a cidade de Campos que está aí se mostrando. Olha que beleza! Olha aí você de todas as partes do nosso país. Está conhecendo aqui esse local maravilhoso que é Campos. Campos dos Goitacazes. Olha lá, a apresentação de Campos está muito boa, né? Está muito linda! A cidade está se mostrando de uma forma espetacular. Olha aí, a cidade é show! Olha essa construção vermelha aqui, que bonita! Muito mesmo! É o Corpo de Bombeiros! Sim! Olha lá! Que lindo! Um detalhe! É o quinto GBM. Olha aí! Corpo de Bombeiros de Campos. Lindo, hein? Também uma obra preservada. Espetacular, né? E tem uns flamboiãs aqui no centro da pista. Olha que bonito! Muito bonito! Campos, dando show! Campos dos Goitacazes. Parabéns aí o pessoal! Clube de Regatas. Campos dos Goitacazes, Rio Branco, olha aí o pessoal! E aqui a gente tem que retornar, retornar, porque ali é mão contrária. Com isso a gente vai conhecendo mais detalhes. Mostrando Campos dos Goitacazes para o Brasil. Cidade de Campos. Cidade de Campos. Estamos conhecendo tudo, gente! Eu falei já em outros vídeos aí. A Cidade de Campos é enorme, é muito grande. Então, foi necessário muitas gravações como essas para vocês conhecerem tudo aqui. E é bem provável que não filmamos tudo. E a gente vai aprendendo muito com você, que é morador da cidade, ou que você já morou e conhece. Porque, por exemplo, essa Catedral de São Salvador foi uma pessoa que falou, vai na Catedral de São Salvador através de uma mensagem na própria filmagem de Campos, de outras passagens por aqui. Então, a gente, como anota tudo, aí na próxima, se a gente não conseguiu mostrar para você nessa, na próxima viagem a gente mostra. Exato. E as pessoas dão várias dicas e a gente vai seguindo. Estamos aqui para fazer o que o nosso telespectador quer, na medida do possível, claro, né? Nem tudo é possível, mas o que é possível a gente faz. E várias ruas, várias ruas bem movimentadas. Que beleza! Estamos em Campos, mostrando a cidade, ponta a ponta, para os campistas e para todo o Brasil que quer conhecer essa cidade que faz parte do estado do Rio de Janeiro. Mais uma obra enorme. Vamos vendo. É tudo muito bonito aqui, muito arbolizado, muito bonito. Campos é show! Olha aqui, olha que praça! Olha! Olha aí! Olha quanto coisa de fazer... Dinástica, né? Dinástica, né? Nossa, que linda! Que linda a praça! E grande, hein? Nossa! Olha a iluminação! Olha a iluminação! Ah! Que bonito! Campos está dando show, realmente. É tudo muito bonito aqui. Pois é! Olha aí! Olha! Mais uma igreja bonita ali, parece ser. Sim, é. É Campos, minha gente. Campos dos oito casas. Quem é que tenta rodar aqui? Está conhecendo agora. E se você ainda conhecia e tem muito tempo que não vinha aqui, vai atualizando aí. Tchau, 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 tchau.